Tipo assim, ó Ela já tá de joelha, mas Juju Hortz Eu na posição de tomar quadro Milambi, mijupi, pago o flauteado Milambi, mijupi, pago o flauteado Milambi, mijupi, pago o flauteado Milambi, mijupi, milambi, mijupi Milambi, mijupi, milambi, mijupi Pago o flauteado Que eu vou te tacar, tacar Vou te tacar, meu taco Eu vou te tacar, meu taco Eu vou te tacar, tacar Vou te tacar, meu taco Eu vou te tacar, 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 meu taco Mama, fia, mama, mama Mama de joelho Lubrifica bem pra não ficar só chota ardendo Mama, fia, mama, mama Mama de joelho Lubrifica bem pra não deixar sua chota ardendo Que eu vou te tacar, eu vou te tacar meu taco Eu vou te tacar, vou te tacar meu taco Eu vou te tacar, vou te tacar meu taco Eu vou te tacar, vou te tacar meu taco